Música Evelyn mudou de nome e de vida. Depois de anos sofrendo constrangimentos na hora de apresentar os documentos, finalmente viu o gênero feminino ser registrado no RG. Foi uma coisa muito emocionante, foi uma coisa muito legal. As pessoas te tratam da forma que tu realmente acha que deve ser tratada. Sabe que tu tem certeza, não, porque tu tem certeza que tu deve ser tratada. Então essa situação muda completamente na tua vida, tu se sente muito mais confiante, sabe? Tu não tem mais medo de ir nos lugares, tu não tem mais medo de situações que antigamente tu tinha medo. Desde 2018 mudar nome e gênero ficou mais fácil para os transexuais. Isso porque o Supremo Tribunal Federal autorizou o processo sem exigir laudos médicos e psicológicos, nem cirurgia de mudança de sexo. Evelyn foi a primeira a se valer deste direito no Rio Grande do Sul. Desde então, 260 pessoas fizeram o mesmo aqui no Estado. Houve uma simplificação do procedimento que não precisa mais ser judicial e sim extrajudicial. Então a pessoa se dirigindo a qualquer registro civil, mesmo do cartório que ele não está registrado, é possível que ele faça alteração do nome e do gênero da pessoa que deseja tal ato. O documento novo pode até sair no mesmo dia. Para encaminhar o pedido, é preciso apresentar todos os documentos pessoais, comprovante de endereço, certidões cíveis e criminais. Mais do que uma simples formalidade, a troca de nome é uma forma de combater o preconceito e promover a cidadania das pessoas trans. Hoje em dia, oficialmente, o Estado reconhece a pessoa que eu sou, na realidade, quem sempre fui. Isso é muito importante. Isso afeta a questão da dignidade humana. Nessa área existe muito preconceito e esse é um instrumento válido e muito importante. Do alto, a chance da comunidade de Teutônia ficar mais segura. Foram instaladas as câmeras de vídeo monitoramento no município. A central, que fica junto à Brigada Militar, se torna mais uma ferramenta no combate à criminalidade. O projeto de vídeo monitoramento no município de Teutônia é um sonho antigo da nossa comunidade. Desde o início do nosso governo, nós tivemos uma conversa muito aproximada com as forças de segurança do município, Brigada Militar, Polícia Civil, com o Concepro, com as entidades também associativas do município, como o caso da SIC, para que nós pudéssemos fazer um projeto que atendesse todo o município de Teutônia. Foram escolhidos 17 pontos com 44 câmeras. Algumas são fixas e outras são as speed que se movimentam para aproximação de imagens. Esses pontos, então, fazem um cercamento da cidade, abrangem os quatro bairros principais. E esses pontos também foram escolhidos pela Brigada Militar nos locais de maior circulação de pessoas, veículos, bens e o comércio em geral. Essas imagens, então, serão refletidas aqui na sala de operações da Brigada Militar e terá um servidor analisando essas imagens 24 horas por dia. Uma empresa vai ficar encarregada de prestar serviços de instalação e manutenção dos equipamentos. Investimento mensal de 45 mil reais. A tecnologia vindo ao encontro da falta de recursos humanos na nossa instituição. É um meio, então, de auxiliar a Brigada Militar no combate à criminalidade, principalmente na função de prevenir os delitos. E caso eles aconteçam, as imagens, então, podem ser utilizadas para fazer a investigação policial. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões gaúchas nesta segunda-feira. No norte, nordeste e leste, o fluxo de ar úmido que vem do oceano gera maior nebulosidade, inclusive com chance de garoa ou chuva passageira. Nestas áreas, a temperatura fica agradável e não esquenta muito. Já no oeste, o calor será mais intenso, com tempo aberto e ingresso de ar quente. Porto Alegre tem mais nuvens do que sol e chuva fraca a qualquer momento. Os termômetros marcam entre 22 e 30 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 32. No centro, em Santa Cruz do Sul, a temperatura varia entre 21 e 30 graus. Que o verão é a época mais quente, todo mundo já sabe. Mas nos últimos anos, essas temperaturas têm variado. Conversamos com a meteorologista da FURG, Eliana Claren, que nos deu as previsões do tempo para o ano de 2020, alertando, inclusive, para as radiações solares. A previsão para fevereiro, a tendência de chuva abaixo da média, a gente deve ter maior disponibilidade de radiação solar. Assim, também os modelos de previsão nos indicam que as temperaturas devem ser acima da média. A radiação solar pode ser bem nociva à pele em função da radiação UVB, que é uma radiação extremamente prejudicial à saúde. Então, principalmente no horário de pico, entre em torno das 11 e as 14 horas, deve-se evitar a exposição ao sol. Se não for possível, ou se o pessoal quiser aproveitar bastante a praia nesse horário, a gente sempre recomenda usar uma proteção solar, um protetor solar adequado. Nesse sentido, todo cuidado é importante. E por isso, conversamos também com o doutor Fábio Andrade, dermatologista, que nos deu algumas recomendações diante da exposição do sol em dias de praia. Eu acho que o grande cuidado que a gente deve ter nessa época do ano é um cuidado que começa antes da gente sair de casa. Como é que a gente começaria isso? A gente começaria em casa, com uma alimentação rica em frutas, principalmente frutas amarelas, laranjas e vermelhas, porque são ricas em carotenoides, que são substâncias antioxidantes que protegem a pele da queimadura e do envelhecimento, e uma boa, boa hidratação. Isso eu acho que é fundamental. Depois disso, eu vou sair de casa e vou arrumar minhas coisas. Pegar um guarda-sol que seja adequado, usar roupas que têm filtro solar, o óculos escuro. Pegar o meu filtro solar, que dependendo da pele, vai do 30 ao 50. Se alguém tiver alguma outra dermatose, o filtro pode ser maior. Algumas vezes vão conversar com o dermatologista também para tomar umas cápsulas que previnem um pouco o sol. E aí eu cheguei na praia. Eu devo chegar na praia nos horários mais adequados. Esses horários são compreendidos antes das 10 horas da manhã e depois das 2 horas da tarde. Porque no horário de pico, entre 10 e 2 horas, eu tenho muita radiação, tanto o VA como o VB, que aumenta a chance de câncer e de queimadura. Estou no sol, estou aproveitando a minha praia, vou tomar um banho, estou suando, passei a toalha. Não esquecer de reaplicar o filtro solar. A cada banho, a cada suor excessivo, eu devo reaplicá-lo. O intervalo correto de aplicar filtro vai de 2 a 3 horas. Os filtros mais habituais precisam de um tempo de fixação médio de 30 minutos. Então, o mais correto seria eu aplicar o filtro até antes de sair de casa. Mesmo sob o calor de fevereiro, milhares de fiéis mantiveram a tradição e saíram cedo de casa neste domingo para prestar homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes. Com a maioria dos devotos vestidos de branco, portando velas e flores, houve cantos, rezas em coro e palmas para a santa. A multidão deixou a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Porto Alegre, por volta das 8 horas da manhã e chegou ao Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na Zona Norte, cerca de duas horas mais tarde. A organização do evento estima que 200 mil pessoas tenham participado da caminhada. Legenda Adriana Zanotto